Como e por que escolhi ser professor? Nossa, pergunta difícil. Pode dizer que não sei? Eu acho que ainda estou descobrindo. Eu lembro que a primeira vez que me encantou o espaço de educação, eu estava sentado, primeira semana da universidade, eu estava sentado na praça da universidade, e percebi todas as possibilidades que aquele lugar poderia me oferecer, que poderia me proporcionar, e eu acho que foi ali, talvez, o meu primeiro alumbramento da ideia do ser professor, da ideia da docência. O que mais me motiva na educação, cara, a educação é revolucionária, é transformadora mesmo. O poder que ela exerce nas pessoas, o significado que ela exerce nas pessoas é fundamental. Ela mesma é feita de gente que sente, que vive, que convive. Me lembra muito um trecho de música. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Eu acho que esse trecho, ele resume o processo da educação. Eu acho que ele é o que me motiva, é sair do lugar e fazer todo mundo ao meu redor também poder sair junto comigo. Bem, a mensagem que eu quero deixar para os educadores e para os alunos, eu como professor vou pedir a ajuda de um poeta, tá? Desconfiem das coisas mais triviais, examinem tudo que pareça natural, pois em tempos de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve ser impossível de mudar. Um cheiro! Feliz dia dos professores! Feliz dia dos professores!